Olá Pedro, tudo bom? É um prazer estar aqui no seu programa para inaugurar o nosso quadro Minutos Senses, onde nós vamos falar sobre assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar, à medicina estética, ao emagrecimento e à beleza. Então hoje aproveitando a chegada do verão, nós vamos falar sobre gordura localizada. E mais importante que a questão estética, combater a gordura localizada é importante para evitar algumas doenças, como diabetes, doenças cardiovasculares, o aumento do colesterol, a trombose, entre outras. E hoje com a presença de aparelhos de alta tecnologia, nós contamos com alguns tratamentos não invasivos. Um deles é a criolipólise, que consiste no congelamento da gordura, da célula da gordura que vai sendo gradativamente eliminada pelo sistema linfático. Como o sistema linfático é um sistema de eliminação lenta, a gordura demora até três meses para ser eliminada. Então os resultados finais eles se dão em até 90 dias. Resultados ainda melhores conseguimos quando o paciente associa uma reeducação alimentar e atividade física, melhorando principalmente sua qualidade de vida e sua autoestima. Quando realizamos a criolipólise associada a outros procedimentos, com equipamentos que temos aqui na Senses, os resultados são mais rápidos e satisfatórios. E normalmente, observando esses resultados, os pacientes estimulam a realizar a prática de atividade física e de buscar uma alimentação saudável. Espero que vocês tenham gostado do Minuto Senses de hoje e acompanhem as próximas dicas. Minuto Senses de hoje e acompanhem as próximas dicas.